Olha o que tu fala, rapaz. É o... A pracinha? Mas a pracinha é aqui, véi. A pracinha é aqui, mano. Não tem... Eu vou ligar pra esse cara, véi. Eu vou ligar pra esse cara, mano. Não é possível, mano. Esses moleques ficam se escondendo agora nesse bairro que, olha, eu não sei de mais nada também, véi. Esses moleques só podem ficar se escondendo também, véi. Oi, Juli! Nossa Senhora, véi. Pelo amor de Deus, mano. É cada coisa que eu tenho que aturar, cara. Olha... Ali, seu demônio. Tá se escondendo. Oi, Juli! Tá surdo, né? Só pode, né? Deixa. Acho que eu já vou saber o que que tá rolando essa... essa bagaça aqui, que eu já não tô entendendo nada. Tá ficando louco, mano? O que que... Mano, o que que você me chamou aqui uma hora dessa, ó... 5 e 40... Não, mano. Não manda o que, Juninho? Não manda o que? Eu não tô te entendendo, fi. Me explica o que que tá acontecendo, viado. Que eu vim lá de casa aqui pra quê? Primeiro você falou que era na praça. Não tem... Pra mim, você não tá na praça. Você tá longe da praça. Calma, cara. Calma, mano. Mano, o Fábio sumiu. O Fábio sumiu, mano. E foi por culpa minha. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu tô desesperado. Tô procurando ele. Eu preciso de ajuda, mano. Jorge tá procurando ele também o dia todo. E eu... Mano, eu não sei o que eu faço. Eu tô desesperado. Foi por culpa minha. Mano, você tá biruta, tá birulebe. Tá ficando louco, mano. O que que tá... Como assim o Fábio sumiu? Nada a ver ontem. Ontem ele tava com nós, mano. Senta aqui que eu vou te explicar tudo. Vai lá do outro lado. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Olha como é que você fala comigo, hein. Olha como é que você fala comigo. Eu não sou teus amigos da escola. Desgraça. Que tem muita... O que que tá rolando, cara? O que que tá rolando que eu não tô entendendo nada, Juninho? Mano, calma. Tu precisa me entender, cara. Porque... Deu uma treta aí... Feia. Mas que treta, mano? Treta da onde? Do quê? Tu sabe que o Fábio chegou agora, né? Isso tu sabe, né? Sim, mano. Chegou ontem ontem. É. E, mano, ele viajou mil quilômetros pra cá. Tu sabe pra fazer o quê? É... Pra passar a virada com nós? Não sei, não? Tá, também. Mas o motivo principal disso. Pra ver a Dudinha. O quê? Foi pra ver a Dudinha. Não, não, não. Claro que não, mano. Você tá viajando, Juninho. Tá louco, mano. Nada a ver. Calma, Juan. Meu Deus, cara. Deixa eu terminar de falar. Daí, eu e a Dudinha, a gente tava se conhecendo. Entendeu? Nossa, eu já tô sabendo. Já fiquei sabendo desses papos aí também. Que nós precisávamos... Calma, não é hora da gente falar disso, mano. É sério. É sério o assunto. Aí, o Fábio chegou lá na rodoviária e eu tava junto. Entendeu? Só que... Eu não tô entendendo o que que foi. Tá. A gente tava no shopping, eu e a Dudinha, o Jorge e a Gatos. Daí, chegou uma mensagem no celular da Dudinha, do Fábio, falando que ele chegou. Só que até eu não sabia. A Dudinha tava falando que a mensagem era da vó dela e que a gente tinha que buscar a vó dela na rodoviária. Ahn. Tá. Ahn, ahn. Continua. Quando a gente chegou na rodoviária... Quem tava lá? Eu com essa cara de bobo na rodoviária, o Fábio tava lá. Você foi? Só que aí o Fábio chegou lá, correndo, abraçou ela tipo como se fossem namorados, tá ligado? Mano, eu fiquei louco, tá ligado? Isso aconteceu, viado? Isso aconteceu. Isso aconteceu, Juninho? Isso aconteceu. Por incrível que pareça, isso aconteceu. Ahn. Meu Deus, velho. Mas... Tá, beleza. Esse não é o maior problema. O maior problema é que eu saí de lá na hora. Daí, depois disso eu conversei com a Dudinha e eu falei pra ela, mano, não dá pra ser assim. Tu vai ter que escolher. Ou eu, ou o Fábio. Se tu vai ficar comigo, tu tem que mandar a real pro Fábio. Correto? Não é? Tu não acha certo? Acho, acho, acho certo, mano. Beleza, até aí é certo, mas até o ponto de chegar e ela falar pro Fábio... Tá, só me diga uma coisa. Beleza, você falou isso pra ela decidir. Correto? Certo. Tá, e quem que ela escolheu? Ela escolheu eu. Ah, meu filho, então você tá bem. Não é legal agora isso, mano. Não é legal. Calma. Como não? Aí ela me escolheu e foi mandar a real pro Fábio. Quando ela mandou a real pro Fábio, o Fábio, mano, se afundou, largado as traças, mano, se perdeu no mundo. Só que até aí a gente sabia onde ele tava. Mas aí ele pediu pra ficar um pouco sozinho, só que o sozinho dele desapareceu, ele evaporou do planeta Terra e agora a gente tá aqui procurando ele e não acha ele de jeito nenhum. E como que vocês só me falam isso agora? Ah, não. Tô ficando louco já com isso aqui, mano. Cadê o Jorge? Ô, Jorge! O Jorge foi procurar o Fábio, ele não tá aqui. Tem mais, tem mais. Sabe aquele passarinho, aquele cabeça de calopsita, o Jorra? Ele tá mexendo o saco aqui, eu mandei ele embora da caminheta, ele tá lá agora naquela panificadora. Ele tá mexendo o saco, falando que era culpa minha. Mano, eu não quero olhar pra ele. Olha, ele tá lá. Ele tá lá. Se tu quiser ir lá falar com ele, tu vai, mas eu não vou, tá? É ele que tá lá no fundo lá, viado? É, é, é. Ele tá mexendo o saco, mano. Mexendo o saco. Ele também tá ajudando a procurar o Fábio. E, mano, ele tá espilhando na minha cabeça. Eu tô vendo que ele tá ajudando a procurar o Fábio. É, então se acalma, tá? Se acalma que ele vai aparecer. Tem como ficar calmo? Não, eu tenho certeza que ele vai aparecer, tá? Mas é o seguinte. O quê? Vocês discutiram. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Vê o que ele tem pra falar. Eu vou ficar calmo. Ai, caramba. Eu sou pai, mano. Eu sou pai, mãe, tio, avô. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Entendeu? Ai, que demônio, velho. Você consegue me dizer o que tá acontecendo? O quê? Por que que você tá aqui e o... É, que ele tá enfogando. O quê? Porque ele é enfogado. Por que que ele é enfogado? Porque ele é enfogado. Por que que ele... O que que ele fez, mano? O que que ele fez, mano? O que que ele fez? Ele tinha que fazer o negócio lá e deixou o pé a mão. Não. Tá, mas o quê que ele mandou? Ele só mandou a Dudinho escolher, velho. Ih, é tudo culpa dele. Isso que tá acontecendo. Nada a ver o que ele fez. Mano, nada a ver não, velho. Nada a ver não, mano. Que vocês vão ficar brigando agora? Cadê o Jorge? Sei lá. Tá, mas é nada a ver. Nada a ver não, Johan. Nada a ver não, mano. Agora você vai ficar brigando com o moleque só porque ele... Ele deixou o pé triste lá. Cadê o pé agora? Eu também não sei, mano. Eu também não sei. Com certeza tá pra ele ir pro bairro, tá ligado, mano? É o que ele fez. Não é culpa dele, mano. Não é culpa dele, mano. Você também não conhece o Fábio, mano. O Fábio, ele tem uns problemas já com essas paradas, tá ligado, mano? O Fábio, tipo assim, mano, ele não pode receber uma negativa. Se ele te recebe uma negativa, ele some, ele desaparece, entendeu, mano? Tá, mas aí pra poder de novo, do Juninho. Só que eu tô feito uma negativa pra fazer aqui. Você vai levantar agora dessa mesa. Agora sim, sim, vai. E você vai lá comigo lá pra conversar com ele. Não quero com ele. Por que você não quer falar com ele? Eu vou me estressar mais só. Você tava antes lá com ele? Sim. E por que você veio aqui? Porque ele mandou eu vim aqui, ele vim tomar uma coca. Já me estressei já um pouco que eu fiquei lá. Tá bom, mano. Mano, se você parar pra pensar, o que menos que a gente precisa agora é dois cabeças de calopsita brigando, mano. Não, 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 eu tô falando sério, não tô falando sério, mano. É, mas sim, mano. Vai, vai, vai. Pagou a coca já? Então pronto. Você vai levantar agora e vai pegar um copo pra mim, que eu vou querer um gole dessa coca também. Bora, vem nessa. Vem, vem, vem. Vem, vem aqui, vem aqui. Vai, vai. Ó, a parada é a seguinte. O que menos a gente precisa agora, o que menos a gente precisa agora é de treta. É, se tu for pra mexer o saco, pode ficar, cara. Você é folgado, cara. Que folgado, cara? Tá achando que tá falando com quem, moleque? É, não, filho. Não, 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 é. Mas sendo que tudo chegou agora, o quê? Chegou o Manguello, quer sair mordendo, moleque? Ó, deu, 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 deu. Já falei que deu, mano. Já falei que deu. Você também tá sendo moleque, mano. Ah, mano. Os caras aí, vem. O que fez com o Piaf? É, 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 é. Eu já falei. Bateu, mano. Bateu o quê? Você tá ficando louco, mano? Ó, ó, ó. Pega a tua coca aqui, vai. Pega a tua coca aqui, viado. Você que mandou vir aqui, Faxi. Não, eu falei pra você vir aqui, mas pra resolver, filho. Resolver, ó. E não é pra ficar dando risada, não. Você tá dando risada por quê? É folgado, cara. Não, folgado tá sendo você também, mano. Na verdade, os dois tá sendo folgado. Tá louco? Tô tentando ajudar, tá lá tomando tacocinha de boa, né? Ajudando o Piaf triste, né? É, é. Olha o que tu fala, rapaz. É, é, ô, 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 ô. Vem aqui, vem. Deu, 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 deu. 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 Já deu. Já deu faz tempo, vocês dois. Não interessa de quem é culpa. O moleque tá sumido. Tá sumido ou não tá? Tá sumido. Então pronto, tá sumido ou não tá? Mas, ó, por causa dele. Chega, chega, chega. Se não fosse culpa dele, ele não tava sumido. Ô, que demônio, velho. Ô, que demônio. Eu vim aqui pra quê? Pra separar a briga de galinha? É o quê, velho? Não, parem, né? Pelo amor de Deus, mano. Se o moleque tá sumido, o que vocês dois tá um contra o outro? É culpa dele. Se não fosse culpa dele, ele não tava sumido. Vamos fazer o seguinte? Vamos só fazer o seguinte? A culpa não é de ninguém. A culpa é minha, tá? A culpa é minha. Não, hoje a culpa é minha. Hoje eu sou uma culpa, tá? Chega. Chega, Leon. Porra. E você também, Juninho. Deu? Deu? Não interessa de quem é culpa. E tira essa cara, feio. Tira essa cara que, mano, daqui você não vai levar nada, mano. Tá ligado? Se o moleque tá sumido, não é culpa sua, nem é culpa dele. Entendeu? Os dois tinham que estar procurando também. Por que vocês estão aqui? Estão guardando a caminhonete? Não precisa. Né? Tá, então. Vamos procurar o Fábio. Então você não vai. Então vai pra casa, cara. Olha, toda ajuda é bem-vinda. Se não quer ajudar, o problema é teu. Pode vazar, então. Tchau. Que pra casa o que, ô, Johan? Ô, Johan. Tô falando sério com você, mano. Ô, Johan. Johan. Como é que você vai embora, feio? Você tá de apê, mano? Vai pela sombra que merda no sol seca. Mano, não, não. É brincadeira o que tá acontecendo aqui, velho. Eu não vou atrás dele. Muito menos eu. Johan. Tá de brincadeira com a minha cara? Não, eu não acredito que isso aqui tá acontecendo. Se é pra todo mundo tá procurando moleque, por que que um tá brigando com o outro, cara? Ei, Juninho. Ah, o cara ao invés de ajudar tá botando a culpa em mim? Vai resolver o quê? Tá louco? Eu não entendo mais nada, velho. Eu não entendo mais nada. Tá, mas enfim, tu veio pra ajudar. Então vamos achar esse cara, mano. Vamos achar o Fábio. Vamos, mano. Eu tô desesperado, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu já entendi que você também tá tomando as dores pra você total, mano. Total. Só me diz uma coisa. Calma, eu vou te ajudar. Só me esclarece uma coisa. Você, Juninho. Tá. Tá gostando da Duda? Tô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora só me diz uma coisa. Será que ele, o Johan, não tá com ciúme, não? Se tiver, o problema é dele. Isso aqui tá pior do que parece. Ó. É, já me dá essa coca de copão. Ele esqueceu a coca aqui. Ó, doze conto na coca, vou tomar. Tudo. O copo de baixo é meu, que eu... Pronto. Ei, eu quero um gole também, velho. Também não ferra, né, mano? Ah. Vou dar aqui essa coca aqui. Ah. 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 Ah! Ah! Tchau, tchau.